Iniciando o segundo dia aqui do evento do Bugatti Centro DC Rapaziada, tá muito insano esse tipo de evento Pra vocês que não viram Como terminou o primeiro dia Quer dizer, provavelmente todos vocês viram Mas se você tá vendo aí futuramente E aí iniciante no jogo não viu Mano, terminou insano, tá ligado? Insano A primeira parte lá pareceu um cedo nada Então vamos ver aqui, ó Vamos ver o que o cara vai falar aqui Que eu inicio aqui junto com vocês, tá ligado? E vamos ver aqui Bom dia, flor do dia Cedo demais Pelo menos aquele ser não matou você É complicado Não faço ideia de como ele veio parar na cidade Mas deveríamos dar uma conferida Ele deve ser divertido numa festa Deve ser Qual é, mano? O negócio piscando, não sei o daquele Mas rapaziada, eu acho que esse ser aí que ele está falando É o cedo Aquele todo branco Aquele cara lá todo esquisito Eu acho que é aquela mulherzinha careca, mano Parece muito assim A fisionomia Vai estar aparecendo aí na tela de vocês Como o que ele falou lá na última corrida Mas parece muito, tá ligado? E rapaziada Agora vindo aqui no assunto Vamos ver o que ele vai falar aqui Temos que encontrar um negócio Antes que dê mais problema na energia A última Não consegui ler o final ali Mas dá uma pausada aí que você vai conseguir ler Então rapaziada Agora eu vou falar pra vocês aí no vídeo Tá ligado? No meio do vídeo eu vou falar pra vocês Qual é a melhor corrida Pra você estar farmando No segundo dia É uma corrida assim, cara Que é muito parecida com a primeira Nessa primeira corrida que eu perdi É, eu perdi porque eu falei assim Mano, tá dando muito drift Mas depois eu olhei lá E tinha como você Está ganhando mais dinheiro Do que na primeira corrida Então fica ligado aí até o final do vídeo Que eu vou ensinar vocês aí Como passar no evento Como vocês vão estar finalizando E pra vocês que não viram ali no começo Eu já estou com 66k Iniciei o segundo dia com 66k Então vocês ficam ligados aí na farmação Porque eu só dou dica braba, tá ligado? Então eu perdi aí no começo Só pra ver se dava bastante dinheiro E deu mais ou menos Deu 2.100 e pouco Mas dá pra farmar mais no dia Que eu vou falar pra vocês Então rapaziada Se você quer mais vídeo Como esse Ensinando coisas Mostrando a você Coisa de evento Diversos tipos de coisa Aí no Need for Speed É muito importante Você se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Que fala Caio, eu não recebo notificações Do seu vídeo E eu quero receber dicas Às vezes eu até esqueço Do seu canal e tal E não consigo receber seus vídeos Acabo esquecendo E perdendo alguns eventos Isso acontece Quando você se inscreve E não ativa o sininho Então você acaba perdendo Muito conteúdo do canal Muitos vídeos Importantes Pra sua carreira Pra sua campanha No Need for Speed E se ferra, tá ligado? Então é muito importante Que você se inscreva Ativa o sininho E também me siga lá no Instagram Que tá na descrição Só pra dar uma moral E rapaziada Caso você queira um vídeo específico Deixe aí nos comentários Tropa No primeiro e segundo dia É tranquilo de você estar farmando Tá ligado? Porque ali você não precisa De repetir corridas Não tem corridas Pra você repetir Tipo assim Você tá ali Aí vai repetir corrida Pra pegar mais peça Não tem nenhuma corrida dessas Às vezes alguns eventos Também não tem no terceiro dia Vamos ver se aqui No próximo dia ali No terceiro Se tem esse evento aí Pra você estar repetindo corrida Pra ganhar mais peças Mas Rapaziada Não deixem de farmar Depois do terceiro dia Não deixem de farmar A partir do quarto dia Aí você vai falar Cara, não tem como Porque eu vou ganhar o dia E vou começar a comprar peças Tá ligado? Eu vou jogar corrida Repetir corrida de peças Eu aconselho vocês Fazerem exatamente isso Mas a única coisa Que eu não aconselho a vocês É ganhar a última corrida Sempre deixa a última corrida Ali pro último Pra ganhar Tá ligado? Você ali iniciou O quarto dia O quarto dia é certo De você Dê corrida pra repetir E ganhar peças novas Vocês que sabem Que elas correm daqui Repetem lá E ganham peças e tal Tem três repetições por dia Então você Chegando no quarto dia ali Você joga até a última Corrida do dia Até a última corrida ali E deixa a última corrida ali Pra correr depois Você primeiro termina Essas peças aí Que você pode Jogar E ganhar peças novas Aí depois Se você falar assim Ah, falta pouco tempo Pra abrir o próximo dia Você ganha essa última corrida Mas se faltar ainda Bastante tempo Bastante tempo Mais sete, oito Dez horas Pra abrir a próxima Próximo dia Tá ligado? Você fica perdendo E farmando Porque isso vai te dar vantagem Tá ligado? Você ali ó Ganhou Repetiu todas as peças Às vezes você repete Todas as peças ali Aí não tem mais o que fazer Não tem mais o que correr E fica só acumulando ticket Então você faz o seguinte Começa a perder corrida Aí faz o mesmo esquema Quando chegar Umas quatro, três horas Pra abrir o próximo Você ganha a última corrida Pra você ter o ticket suficiente Pro próximo dia É o que eu tô fazendo Quer dizer Eu não tô fazendo Porque ainda não cheguei No quarto dia Mas é o que eu vou fazer Tá ligado? Eu cheguei aqui Pensei nesse objetivo Nesse negócio aqui E achei muito legal Porque faz sentido Cara Se você chegar ali Correr todas as corridas E correr as que Você pode repetir Pra ganhar peça Você vai repetir ali Vai acabar Você não vai poder mais correr nada Só vai perder tempo Vai perder tickets Então você pode aproveitar Esses tickets aí Que você deixar A última corrida em aberto E ganha a última corrida Só quando faltar três dias Três horas Três dias Então Essa é a primeira dica E é muito importante também Que você jogue bem focado Tá ligado? Não dê mole nas corridas Não dê mole Pra você não perder Tá ligado? Porque se você jogar Assim de brincadeira Ah Vou jogar desse jeito aqui E tal É Antes das corridas Que você quer perder Pra ganhar as peças E eu não tô lendo aí Não porque Pra ler também Aí você vê aí Que eu leio Assim só na mente Tá ligado? Então você lê aí Rapaziada Se você joga uma corrida Uma partida Assim Que você quer ganhar Sabe que não vai ganhar Muito dinheiro Se você perder É importante que você jogue focado Você pode falar assim Ah Essa partida aqui tá ganha Eu vou ficar zoando Essa partida é fácil Aí você vai lá E perde corrida Perde tickets Já aconteceu isso comigo Diversas vezes Eu falei Mano Essa corrida aqui Tá no papo Tô tranquilo Aí eu fiquei zoando Batendo o cara ali E no final ele ativou O nitro Ativei o meu Mas só que Ele já tava na frente Não ganhei Então se você ficar De palhaçadinha Assim na corrida Que você quer ganhar Porque na corrida Que você não quer ganhar É A partir da que você Não quer ganhar Suave Tá ligado A partir da que você Quer perder Suave Você brincar Bater no carro Fazer o que lá É como se ele Mesmo assim Você não vai brincar Pra você farmar Mas a partir da que você Quer ganhar Você pode perder Às vezes acontece coisa Ali mano Que você nem imagina Tá ligado E é complicado E é complicado De você estar ganhando E a corrida Que farma mais Essa aqui Ainda vou ensinar Pra vocês É melhor você ficar Até o final do vídeo Porque se não Vocês estão ferrados Quando você passa ali Do quarto dia Já não tem mais Esse sistema aí Que eu falo pra vocês De corrida Que farma mais Tá ligado Você só tem que deixar A última corrida Ali em vão Porque Se você correr Corrida Que farma mais Sendo assim É a segunda corrida Que farma mais Você vai perder As corridas Que você pode Repetir peças Tá ligado Então isso não funciona Muito no quarto dia Quer dizer Não funciona nada Você terá sorte Se a sua última corrida Ali foi o que farma mais Aí é uma sorte Aí é um sistema Ali que o jogo Tá te ajudando Mas se a A corrida for a segunda Ou a primeira Não aconselho Você ficar repetindo Essas primeiras Essas segundas Tá ligado Porque senão Você vai perder Peças essenciais Pro futuro Eu sei que tipo Você pode ganhar Bastante dinheiro E comprar peças Futuramente Mas eu prefiro Pegar as peças Do que 2 mil 3 mil de grana Porque é uma peça Só A peça mais comum Ali que vale menos É 4 mil Então se você pegar 3 mil de grana Já ainda não vale A peça que você Pode estar pegando Repetindo Corridas Então não sei Se você entendeu Minha analogia Então é isso Que eu acho E ainda mais Se você ganhar 2 mil E mais 2 mil Ali na grana Ali você já ganha Mais do que o dinheiro Que você estaria repetindo Ali Então ó Minha analogia é boa Então preste atenção No que eu falo Já chegamos aqui Na penúltima corrida E eu ainda não repeti Corridas Rapaziada Você deve estar falando Cairo Meu Deus do céu Qual é a corrida Meu Deus Calma que ainda não É essa A corrida Que mais farma Aqui no Need for Speed Nesse evento Do Bugatti Centro de si É a corrida Última A última corrida Que farma mais Pra mim Na minha opinião É a primeira É a última Essas do meia E essa segunda Terceira e quarta Não farma muita coisa Farma bem pouquinho Então aí já dei O spoiler pra vocês Que a última corrida Que eu tô repetindo Eu não tô com tanta grana Assim agora Quando eu tô editando Pra vocês Narrando pra vocês Por causa de que Minha internet caiu Tá ligado Mas mesmo assim Eu já tô com uma segurança Aqui que eu ganhei Bastante grana Já tô com 80 e poucos mil Tá ligado No segundo dia E ainda falta bastante Pro próximo dia Então eu já tenho Uma segurança Tá ligado Então Nas próximos eventos Do Camaro Diversos outros carros Aí Cês ficam ligados Nas minhas dicas Que eu sempre vou Trazer aqui As melhores corridas Pra farmar As melhores corridas Pra você não farmar Então Cês ficam ligados No canal Eu aconselho muito A vocês A iniciarem o evento Depois que eu postar O primeiro vídeo Aí ó A polícia Que tá falando Que entrou um OVNI Sei lá Um ser diferente Aí eles viram Ver se tá Com segurança ou não Tô falando Que o negócio Tá macabro Esse negócio Da tempestade A historinha Tá legal Tá legal Então rapaziada Eu aconselho vocês A assistirem A começar o evento Depois que eu posto O primeiro vídeo Do evento Do evento especial Porque assim você vai saber As dicas que eu vou trazer Pra vocês Qual é o melhor jeito De você estar farmando Então essa outra dica É muito importante Tá ligado Porque eu vou trazer O primeiro e o segundo dia Ali As melhores corridas Pra você estar farmando Ou as melhores corridas Pra você não estar farmando Então você vê No meu vídeo Primeiro vídeo Você inicia Qualquer horário Depois Aí você vai saber Já o produto Primeiro dia Tá ligado Que vai ser o meu primeiro vídeo E logo em seguida No dia seguinte Você ainda vai estar Terminando o primeiro dia Você vai saber Do segundo dia Então fiquem bem ligados Aí no que eu vou falar Pra vocês E se você ainda Não iniciou esse evento Aqui do Bugatti Você está privilegiado Não pense que você Está falando assim Ah eu não estou seguindo Junto com o Caio E tal Você vai saber primeiro Você vai saber primeiro Do que você necessita Pra depois Você fazer Então você está Com mais vantagem Até do que eu Então como você pode ver A última corrida Eu estou farmando Vou perder essa corrida Aqui Vou ficar fazendo vácuo Aconselho muito Vocês tentarem fazer vácuo Com o Drift Ao mesmo tempo Porque assim Você ganha bem mais dinheiro Do que o normal Essa última corrida Ganha menos corrida Do que a penúltima corrida Do dia 1 Tá ligado Do primeiro dia lá Você ganha mais corrida Do que essa daqui Mas É a melhor corrida Que você está fazendo Aqui no segundo dia É a última E tropa Se você chegou até Esse tempo do vídeo Aqui E não deixou O like E nem se inscreveu No canal Vocês estão ligados O que vai acontecer Com vocês não Você provavelmente Que chegou até aqui E não deixou o like E nem se inscreveu No canal Provavelmente você é novato Então já pra deixar A avisada aqui Pras pessoas Que vêem o meu vídeo Não deixou o like E nem se inscreveu É isso que acontece Com a vozinha de vocês Ó Então Então se você quer salvar Sua vozinha Rapaziada Deixa o like E se inscreva Então é isso rapaziada Eu vou ficando com o vídeo Pra aqui Caso você tenha gostado Do vídeo Daí as dicas Que eu dei pra vocês Deixa o like Tamo junto é nóis Valeu Falou Fui Tchau